O que a gente quer fazer pra virar de tabuola? Ei, calpão, aqui tá vindo de longe que você fazer isso aí, ó. De trás? Vou usar o atrás de você ainda aí, ó. É? O tamanho tá bom já, hein? Não, ué. Tá bom. Tá arrebentando, entendeu? Não, dá pra ir, hein? É uma coisa um velhinho pior, assim. Não, não. Vamos? Não, não, vamos, não, não vai de boa. Não, não, não vai de boa. Ah, não, não vai de boa. Não, não vai de boa. Não, não vai de boa. O brasil vai ficar. Aqui, né? Não, traça. Tem umênio aberto aqui, ó. Bora, não, é do lado? Eu não vou embora, não. Não vai de lado não. Ela não, não vai aguentar, não. Tá de Casey, que está lá. Tá ali, ó. É, lá, yesc caution tudo. Cadê? Cadê Beca? Obrigado.